Achei um grande amigo, Jesus o salvador Contarei com grandes coisas fez por mim Restando eu perdido o indigno pecador Resgatou-me agora, eu sirvo a ele enfim Em seu amor imenso, foi-me morreu na cruz E o perdão dos meus pecados otorgou Pra assim me regozir, João, viver em seus olhos Aleluia, Jesus Cristo me salvou Por este grande amigo, desejo aqui viver E com ele sempre estar em comunhão Ser fielmente e seguindo seu querer Vou a Cristo consagrar meu coração Se o mundo me persegue e se tenho tentação Com Jesus em minha vida vencerei E a cada dia Cristo conduz-me pela mão E na sua graça sempre confiarei Já vem chegando o dia, a Bíblia sim o diz Em que Cristo a este mundo voltará O vento muito alegre e que dia tão feliz Se que dia esplendoroso então será E assim com ele sempre e no céu habitarei Já liberto do pecado e da dor E lá constantemente em seu rosto em teu ver Estarei pra sempre junto ao Salvador Vem, levada por Deus E aí Vem, levada por Deus Irm, levada por Deus Antes de nós Vem, levada por Deus Conhece e pelo amor Linha, levada por Deus Vem, levada por Deus Ouve, levada por Deus Ouve, levada por Deus Abertura